Sejam muito bem-vindos ao meu canal, mais uma vez está aqui a evidência, a prova daquilo que eu tenho vindo alertar aqui nos meus canais, que é a pura da verdade. Hoje vamos falar um pouco, vamos ver aqui dois vídeos e desde já eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, eu quero agradecer de coração a todas as pessoas que estão inscritas no meu Telegram e que ponham estes vídeos maravilhosos para que as pessoas possam ver o que é que está acontecendo no mundo. Eu tenho vindo alertar de que o fogo que está acontecendo em várias partes do mundo, em Portugal, na Espanha, especialmente na Califórnia, etc., é fogo vindo do ar. E claro que com estas temperaturas extremas que a erva fica como palha, como pólvora, basta um raio de lume para que o fogo se estenda a grandes dimensões. A Débora Tavares, eu tenho que falar disso, meus irmãos, eu tenho a certeza que você já é vivo. A Débora Tavares disse que, e eu estive procurando os vídeos dela, infelizmente já há 28 dias que ela não põe vídeos, não sei o que é que está se passando com ela, mas nós sabemos que aquela mulher está sendo atingida, já foi presa, já esteve refugiada na Rússia, já esteve vivendo num barco no meio do mar, porque realmente ela está sendo alvo. Eles não querem que as pessoas saibam a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que eles querem realmente destruir a população, destruir a agricultura e levar as pessoas cativas para as matarem. Porque o plano diabólico, e se você ainda não se assineu no Rumble, no meu canal Rumble, por favor façam, eu vou mostrar aqui o meu canal. Eu quero dizer a vocês que, infelizmente, há muitas coisas que não se pode pôr aqui nesta plataforma, mas no Rumble eu posso falar abertamente e mostrar abertamente o que é que está se passando. Aqui está o meu canal, você procura, eu já disse como é, mas eu vou dizer de novo. Você escreve Rumble, Rumble e espaço Atalaia de Achoa. A Atalaia, pode ser tudo apogado, pode ser Atalaia de Achoa e você vai encontrar o meu canal. Diz aqui, resultados para Atalaia de Achoa no Rumble.com e você vai abrir e vai encontrar o meu canal. Tem que se inscrever, não se paga nada, é de graça e você vai saber o que é que está se passando neste mundo. Há muita coisa aqui que eu tenho posto, muitas vidas que já foram salvas neste canal, exatamente por causa de coisas que não se pode falar aqui nesta plataforma. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais e vocês vão ver aqui o que é que está se passando. Antes de eu pôr a vinheta, eu estava dizendo que a Débora Tavares, esta grande mulher que tem a sua vida em risco, não sei se ela está morta ou viva porque não tenho visto vídeos dela ultimamente, mas uma coisa é ser, ela tem feito o seu melhor para alertar as pessoas. Ela mora na Califórnia e na Califórnia ela e outros vizinhos se reuniram para salvarem as suas propriedades, o que não tem sido fácil porque quando acontece o fogo, e uma das primeiras coisas que eles desligam é a eletricidade e a água. Ah, e a internet, porque por muitas vezes as pessoas queriam chamar para os seus familiares, chamarem para a polícia e não conseguiram, o telefone não dava nada. A Débora Tavares diz, e já falei nisso em outros vídeos, que ela tem vizinhos que ficam de vigília durante a noite e durante o dia. Quando começa muito calor e um pouco de vento, é exatamente quando eles vão agir, porque é aí que o fogo se espalha mais. Também outra coisa que eles disseram é que o céu, quando o céu está claro, você pode descansar nestes dias que eles não vão agir, a não ser que seja de noite. Mas eles sabem provocar nuvens e quando o tempo está nublado, é na altura certa para eles agirem. O que é que eles fazem? Eles põem aviões e estes aviões espalham lume aqui, ali e acolá, para realmente acontecer estes fogos. E agora vocês vão ver aqui este casal que vai explicar, e também vocês vão ver um vídeo em que aparece exatamente este tal avião a queimar sem dor nem piedade. Vocês vão ver aqui esta senhora, elas estão falando em espanhol e eu não tenho como traduzir isto. E ela diz que vi o lume cair ali e ela apagou, portanto eles estavam atentos. E ela diz que a salvação delas foi que a terra delas está limpa, porque se a terra delas estivesse, como é que é dizer, com hemato, aí tinha realmente acontecido um desastre. Ela diz que vi o avião sobrevoar. Vocês vejam como é que está o céu. Vocês viram como é que está o céu aqui, quando ela diz que vê o céu. Vocês que reparam para o céu, vejam, o céu está tudo branco, não está sem nuvens. E o homem, o marido diz que também vi o avião. O avião tinha uma coisa ruxa, uma coisa vermelha em baixo, que eu vou mostrar a vocês a seguir o vídeo. Tinha um avião e o avião tinha pendurado algo com uma coisa vermelha e tinha na boca aquela parte como se fosse um maçarico que estava derramando, portanto, aquele tal, acredito que seja petróleo ou gasolina, e estava queimando. E ela diz que o lume estava de roda, de roda, de roda, e ela estava apagando com o pé. E ela viu o avião passar. Quando isto aconteceu, ela viu o avião passar. E o marido vai dizer que o alvo não era para a quinta deles. O alvo é para a montanha. E ele diz, ele vai apontar mais à frente e dizer, o alvo era para aquela montanha, só que eles erraram a medida. Porquê? Porque eles estavam voando muito alto. E quando meteram o lume, eles erraram a medida. E ela diz, eu não sei porque é que eles estão fazendo isso. Eles querem acabar com a agricultura. Eles querem queimar-nos vivos. E ela diz que chamou a guarda, não sei se foi a guarda florestal, e disse a eles o que é que tinha acontecido. E a guarda florestal só disse, oh, foi bom que vocês viram. Mas eles não tinham fotos para provarem que isto tinha acontecido. Ele diz que o alvo era isto aqui. Era a montanha. Só que eles erraram, portanto, distância. E acabei por cair na propriedade dela. E eu penso que foi mais ou menos... Deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa que eu possa... Ela disse que isso não aconteceu, portanto, muito fogo, nem nada, porque o treino dela estava limpo. Vê a guarda civil, a patrulha. Eles viram que estava ali. Eles foram averiguar. Deram as coordenadas. Que eles não puderam fotografá-lo. Eles não puderam fotografar, portanto, o avião. Ele tem tudo a soma. O homem tem muito claro o que é que aconteceu. E ele vai dizer que o que aconteceu foi que eles erraram o alvo. Quer as ver? Seja qual for a pessoa que estava fazendo aquilo, teve um problema de pontaria. Ele disse que o que aconteceu é que isto era para queimar ali no mundo. Mas eles erraram a putaria. Calcularam o mal. Eles querem nos queimar vivos. Eles querem nos queimar vivos. Porquê é que eles estão tanto contra o campo? Agora vocês vão ver aqui um vídeo. E então aqui diz assim. Dizem que somos teores de conspiração quando afirmamos que estes incêndios estão provocados. Este casal da Galícia e Espanha relata como um avião que passou por ali julgueu artefatos incendiários nunca antes vistos por eles para provocar fogo na área. Querem queimar-nos vivos, disse ela. Estes incêndios estão provocados e os governos são coniventes com este crime. Perro Sanchez, o presidente espanhol, está pouco se importando com a situação, deixando-o fotografar em pose de playboy com o campo espanhol em chamas detrás de si. Ele e todos os governantes que colaboram com o projeto de destruição da Agenda 2030 provocaram incêndios de plantação, de alimentação e de vastas áreas de plantação, colocando a culpa no aquecimento global. E por que provocaram incêndio? Porque necessitam a destruição para fazer o ground reset, começar do zero, um novo modelo económico onde não terás nada e serás feliz. As elites se apoderarão da propriedade privada dos cidadãos e lhes darão uma renda básica e universal. Isto vai acontecer, mas muitas pessoas vão morrer antes. Aqui está o que é exatamente o que está, uma imagem que vale por mil palavras. Isto é exatamente o que acontece. Vocês estão vendo o avião? Vocês estão vendo aqui o tipo de maçarique, exatamente como aquele homem vi, uma coisa vermelha, largando fogo e vamos então ver aqui. Vocês estão vendo? Da Espanha. Vocês estão vendo o que é que está acontecendo? Mais a mais aqui que é o tipo de uma cova, é exatamente onde eles estão largando o lume. E, por incrível que pareça, isto são áreas inacessíveis aos bombeiros. Por isso, daqui provoca um grande incêndio. Eu espero que você, com este vídeo, tenha os olhos mais abertos. Realmente estamos vivendo no fim dos tempos. Estamos sendo atacados por todos os lados. E eles devem pagar a A, B e C para estarem atiando lume, para depois pegarem aquelas pessoas por na cadeia e dizerem que isto é fogo ateado por homens. São homens, sim, sem dúvida. Mas não são estes homens que você pensa. São eles que querem destruir a humanidade, destruir a plantação, destruir o ar, porque isto tudo faz muito fumo. E também querem destruir a nossa paz de espírito. Que o Altíssimo vos abençoe. Orem pelas vossas propriedades, por segurança divina, porque somente o nosso Pai Celestial é que nos pode ajudar.